Eu vou falar um pouquinho sobre técnicas de apresentação de seminários. As pessoas gostam de histórias, então é muito importante que o seu seminário ele seja construído da mesma forma como a gente constrói uma história. Ele precisa ter começo, meio e fim. E a pergunta inicial vai definir se as pessoas vão ou não ter interesse na história que você quer contar. Então, um dos primeiros e mais importantes aspectos é que você tem que escolher um tema que você gosta. E gostando desse tema, você talvez consiga fazer com que os outros também gostem dele. Então é extremamente importante que você tenha afinidade pelo tema, que você conheça aquele tema, para você poder falar daquilo de forma que as pessoas se sintam inspiradas pelo seu seminário. A primeira parte de um seminário é preparar o seminário. Isso é tão ou mais importante do que dar o seminário. Então veja, tudo começa com você conhecendo o assunto. Então você tem que falar sobre coisas que você conhece ou que você tem tempo para conhecer um pouco mais profundamente. Segundo, é conhecer o ambiente que você vai dar ao seminário. Então, esse vídeo nós estamos gravando para projeção na internet. Ele é diferente do que seria um seminário ao vivo se eu estivesse apresentando isso para você. Então é importante você conhecer qual é o ambiente. Tem data show? Tem retroprojetor para transparência? O que você vai encontrar lá para conseguir dar o seu seminário? E talvez o mais importante é você conhecer a audiência. Que tipo de audiência? As pessoas que estão assistindo isso são experts no assunto? Eles são pessoas que sabem pouco do assunto? São pessoas da sua área? São de uma área mais ampla? Sabendo essas coisas, você consegue planejar um seminário que vai conseguir alcançar a audiência de forma mais eficiente. Então tudo começa com você entendendo a pergunta. Então você não consegue ensinar ou explicar nada que você não entenda. Então, entenda a pergunta que você tem. A pergunta científica ou a pergunta do seminário. E deixa muito clara essa pergunta para as pessoas. E o ponto é instigar as pessoas a ficarem ansiosas pela resposta. Então, quanto mais ansiosas as pessoas ficarem para saber o que está acontecendo, mais elas vão estar abertas a receber a informação que você tem para passar. Então, um dos pontos importantes é, se você não fez isso muitas vezes, escolhe pessoas e vai se informar, vai ver como grandes oradores conseguem fazer seminários que te prendem a atenção. Então, quando você tiver um bastante exemplo e você tiver visto um monte de pessoas falando, encontre o seu próprio estilo. Um dos lugares para você começar a ver isso é o TED, por exemplo, ou outros repositórios de vídeos que mostram pessoas com grande experiência falando sobre os mais diversos temas. Então, estuda isso um pouco se você não tem muita experiência em apresentar seminários. Então, vamos começar tentando estruturar a sua apresentação. O primeiro ponto é uma ideia por slide. Antigamente, esse nome slide vem de slides fotográficos. Então, era uma peça plástica que as pessoas simplesmente mandavam fazer para fazer uma apresentação no congresso. Isso era muito, muito caro, levava muito tempo para fazer. Mas esses slides, eles eram muito preciosos. E por serem preciosos e caros, as pessoas não faziam muitos. Então, você tinha um número reduzido de slides por apresentação. Hoje em dia, com os programas de apresentação, você consegue fazer quantos slides você quiser. Um milhão de slides para 15 minutos de apresentação, se você quiser. Mas é muito importante que você consiga ordenar as ideias nesses slides. Então, coloca uma ideia por slide. Isso normalmente significa colocar um gráfico, ou uma tabela, ou uma imagem, ou um diagrama. Uma coisa que você vai discutir de forma mais profunda possível. O outro ponto é, quando você estiver olhando os slides que você fez, se você olhar um slide e falar assim, Ah, esse slide, eu não sei se eu preciso dele. Tira. Mas não faça isso se você olhar o slide e falar, Ah, eu não sei se eu entendo esse. Se você não entende, mas você sente que ele é importante, procure entender. Mas, se você olha para ele e fala, Esse slide não diz nada. Às vezes ele só é bonito, ou às vezes ele simplesmente traz uma informação periférica. Então, se ele não é necessário na história que você está contando, não mantenha esse slide na apresentação, porque ele só está fazendo com que você saia da linha de raciocínio, que é fundamental para as pessoas entenderem qual é o ponto do seminário que você está dando. É muito importante que você não haja como uma metralhadora. Então, menos de um slide por minuto, em média, é um número razoável. Então, pense nisso. Se você vai dar um seminário de 40 a 50 minutos, e você prepara 125 slides, em especial slides técnicos, é muito pouco provável que você vai conseguir apresentar esses slides todos na profundidade que eles merecem. Então, a minha sugestão é que você tente encontrar um número mínimo de slides que permitem que você, se precisar aumentar um pouquinho o tempo, você consegue falar um pouquinho mais em cada slide. E se você precisar reduzir o tempo, você consegue falar um pouquinho mais rápido e ajustar isso ao tempo que você tem no seminário. Cada minuto do seu seminário, ele tem que valer a pena. Não é só o seu tempo. É o tempo da plateia, é o tempo da audiência. Então, não fica falando coisas que as pessoas pensam, meu Deus, nessa uma hora eu perdi 60 minutos. Não vale a pena você investir tempo falando coisas absolutamente irrelevantes. E um outro ponto importante é que você tem que respeitar o tempo que te foi dado. Então, se você tem 10 minutos, fale 10 minutos. Se você tem 20 minutos, fale 20. Porque não tem nada mais desagradável do que você convidar uma pessoa para falar, você dá 30 minutos para essa pessoa, e ela fala uma hora e meia. Isso é extremamente deselegante. Se você me permite uma história, eu tenho um amigo que foi apresentar um seminário internacional e o chair, a pessoa que comandava a mesa, ela não fez o trabalho dela. Então, ela deixou cada pessoa falar o quanto queria. Quando esse meu amigo foi falar, ele percebeu que era exatamente a hora do encerramento daquela sessão. Então, ele levantou e disse, eu vou fazer o que o chair não fez. Eu vou encerrar a sessão, porque o seu tempo é muito importante. Eu não estou dizendo para você fazer isso, mas é simplesmente para ilustrar que muitas pessoas podem ficar bastante irritadas se o tempo que elas reservaram para assistir aquele seminário está sendo ultrapassado por muitas e muitas horas. E aí, a gente começa a discutir, no momento em que você sabe que tipo de seminário você quer dar, como fazer e como preparar esse seminário. Então, a fonte, ou seja, o tipo de letra que você usa, importa. Parece que não, mas é importante. Então, se você pegar livros, a maioria dos livros é escrito com fontes serifadas. Fonte serifada é essa fonte com esse negocinho ao lado. Então, você tem esse puxadinho, isso é a serifa. E essas fontes serifadas, elas são muito boas para ligar uma letra na outra. Então, se você tem que ler um livro, por exemplo, você vai notar que a maioria dos livros é feito com fontes serifadas. Porque se você vai ler bastante, isso cansa menos a sua vista. Fontes não serifadas não têm, obviamente, a serifa. E elas são muito importantes para chamar a sua atenção. Então, outdoors, sites, muitas coisas que precisam de uma chamada rápida são fontes não serifadas. E fontes scripts são fontes que parecem que você está escrevendo. A facilidade de leitura de uma fonte script é muito menor do que de uma fonte não serifada. Quando você bate o olho numa fonte não serifada, você normalmente consegue reconhecer as letras. Existem algumas fontes proibidas. Uma delas, e talvez a mais importante, é a Comic Sans. Então, se você estuda tipografia, você vai ver que a maioria dos livros recomenda que você não use Comic Sans, a não ser que você esteja escrevendo um quadrinho. Então, a Comic Sans diz para as pessoas Olha, eu sou engraçado. Olha, eu sou descontraído. Mas dependendo da audiência que você quer atingir, isso é simplesmente inadequado. Então, minha sugestão é Evite Comic Sans. Se for muito grande a sua fonte, as pessoas não vão conseguir prestar atenção em mais nada no slide. Então, 140 pontos é muito grande para uma projeção. Veja que para esse vídeo, 140 é um tamanho adequado. Você consegue ler, e isso chama a sua atenção. Mas numa projeção, ou num pôster impresso, por exemplo, 140 pode ser grande demais. Por outro lado, 14 por uma projeção é muito pequeno. A gente não consegue ver absolutamente nada. Então, testa. Faça diferentes tamanhos. Vá numa sala que tenha projetor. Projete e veja qual é o tamanho que fica mais adequado para quem está na frente da sala e para quem está lá no fundo da sala. Porque você quer que todo mundo consiga acompanhar a sua apresentação. Então, normalmente para títulos, 30 a 40 é um tamanho razoável. Para texto no slide, de 24 a 30 é razoável. Evita colocar marcadores. Então, essas bolinhas, esses tiques, essas coisas, isso é desnecessário e normalmente não faz parte das boas práticas de apresentação. E evita escrever tudo em maiúscula. Porque é simplesmente irritante e as pessoas acham que você está gritando com elas quando elas leem coisas em maiúscula. Eu, pelo menos, acho. Então, a forma como você usa a fonte que você escolheu para fazer os slides também é muito importante. Veja que fundo branco escrito em preto funciona bem. Você consegue ler. Fundo escuro escrito em claro também funciona bem. Agora, cuidado se você for epilético com o próximo slide. Veja só. Isso é para te dar um ataque imediatamente. Então, quando você olha esse fundo azul escrito em vermelho é perturbador. Vou passar rápido. Piorou! Então, a gente escreve agora com fundo vermelho escrito em azul. É horrível. Vou até mudar. Agora, eu não leio mais nada. Então, se você escreve em branco num fundo amarelo não tem contraste. Você não consegue ver nada. Esse é irritante. Então, fotos de praia de passeios esse tipo de coisa e você escreve colorido não dá para ler. As pessoas não prestam atenção no que está no slide. Então, esses fundos muito rebuscados eles só te atrapalham. E quando você decidiu o fundo a letra e está tudo certo eu espero que você leia esse slide com atenção. não fica usando animação. Animação em todos os slides o negócio sobe, desce, gira isso é absolutamente perturbador tira a tensão e eu pessoalmente fico absolutamente tonto. Então, toma cuidado use com parcimônia quando você quer dar um toque mas não fica colocando coisa girando para lá e para cá porque é bastante cansativo. Não esquece dos direitos autorais. Então, copyright importa. Então, para colocar esse vídeo você está vendo que eu trabalhei mais com tipografia do que com imagens porque, obviamente se você quer procurar imagens para colocar você tem que procurar licença essas licenças normalmente são Creative Commons ou se você vai usar o material de um artigo você deve pedir permissão de uso. A maioria das editoras torna isso muito fácil é só você pedir a permissão elas autorizam você a usar e aí você pode usar e aí eles vão dizer para você o que você pode ou não fazer. Então, se você quiser projetar isso na internet e ganhar dinheiro eles vão falar olha, isso você não pode fazer com essa imagem específica ou isso você pode fazer então, faça as coisas direitinho então, procure imagens que são sem copyright free ou pede permissão de uso de coisas que você está obtendo de livros ou artigos científicos. as referências não adianta você ir lá no final da apresentação escrever referências e colocar uma lista com 10 referências do que você está falando o que cada referência representa não dá para saber então, se você está apresentando um slide que é importante coloca a referência no slide então, colocando a referência no slide a pessoa sabe que aquela referência se refere àquele assunto e coloca citações direito porque se a pessoa se interessou ela vai atrás da citação e se tiver errado ela realmente não vai lembrar de você com carinho porque ela vai falar nossa, eu tirei uma foto desse slide eu anotei essa referência porque isso era muito importante e agora está errado faz direitinho coloca no slide quando você coloca imagem imagens que você pode ter vetoriais ou ter vetor elas se apresentam muito melhor do que imagens que você tenha bitmap a não ser que você trabalhe com bitmaps de alta resolução então, vetores eles são são contas são equações matemáticas que descrevem aquela forma que você está mostrando então, essa maçã escrito vetorial ela é uma equação matemática que descreve essa maçã isso é muito melhor na imagem que você está vendo do que se eu colo um mapa de bits que quer dizer olha, eu tenho tantos pontos azuis em uma polegada se você aumentar esse tamanho da maçã ela fica borrada e horrorosa do jeito que você está vendo do lado direito então, para trabalhar com bitmaps é muito importante que você entenda o conceito de resolução de tela antigamente as pessoas diziam que se você estiver trabalhando com 72 pontos por polegada também conhecido como 72 PPI algumas pessoas chamam isso de DPI isso seria suficiente para qualquer tela mas isso é mentira então, eu vou te dar um exemplo se você estiver trabalhando com um iPhone ou com um MacBook ou com um computador Dell ou com um celular Samsung se você estiver trabalhando nessas resoluções que eu estou apresentando nesse slide o número de pontos por polegada está variando de 113 até 568 note que isso depende não só da resolução mas do tamanho da tela então para garantir se você vai usar bitmap trabalha com uma resolução mínima de 300 pontos por polegada porque aí você tem certeza que vai apresentar aquilo ali bem e não fica trabalhando nem com vetor nem com imagens em programas errados você vai trabalhar com vetor trabalha com programa de vetor então é o Adobe Illustrator é uma série de programas que você vai encontrar e alguns Adobe Illustrator é pago mas você vai encontrar um monte de programas que são grátis que você trabalha com vetor e aquilo lá está absolutamente preservado mas se você vai trabalhar com bitmap o equivalente seria o Photoshop então você pode trabalhar com Photoshop ou você pode trabalhar com Gimp ou você pode trabalhar com algum programa que é especializado em bitmap qual é a vantagem de trabalhar com esses programas e não ficar aumentando ou diminuindo as coisas no Word ou no PowerPoint esses programas eles usam algoritmos muito especiais para diminuir esse efeito borrado que acontece quando você aumenta imagens com baixa resolução então você consegue obter imagens melhores usando a ferramenta certa para o trabalho quando você está fazendo a apresentação as imagens estão boas as fontes estão boas você já tem a história está tudo indo bem se passa na sua cabeça colocar alguma coisa que pode ser considerado conteúdo impróprio isso vai tornar sua apresentação absolutamente inesquecível mas pelos motivos errados então evita coisas que não são seguras para o trabalho então nudez coisas hipersexualizadas a não ser que você esteja falando sobre esse tema ou se seja imprescindível para a sua tese não fala palavrão não faça piadas internas que só uma pessoa vai fazer um vai dar uma risada para você e o resto das outras pessoas não vai entender e todos os ismos eles estão absolutamente fora de moda então qualquer forma de ismo então racismo sexismo ou qualquer coisa desse tipo é absolutamente dispensável então se você seguir essas tendências sua apresentação vai ser lembrada pelo que ela é que é uma apresentação de uma ideia feita de forma de boa qualidade isso é extremamente importante pratica sua apresentação quando ela estiver pronta mas não muito você não quer chegar na hora da apresentação real e você já está cansado de ver aquela apresentação você praticou tanto que aquilo lá ah eu já não quero mais então a mesma coisa que se você tem alguém que vai praticar um esporte e vai entrar num jogo ele ou ela pratica a semana inteira quando chega no jogo já está cansado e o desempenho é muito pior então praticar é importante você vai acertar o horário as pessoas vão te dar sugestões daquilo mas não pratica um ponto onde você fica absolutamente esgotado e para terminar essa apresentação é muito importante que você lembre nada substitui conteúdo você pode fazer a apresentação mais bonita a apresentação mais clara se ela for vazia em conteúdo ela não vale a pena então é muito importante que você tente fazer o máximo que você pode para fazer o melhor seminário e transmitir a sua mensagem da forma mais adequada possível então se você citar se a gente cita por um instante o Ricardo Reis um heterônomo do Fernando Pessoa põe quanto és no mínimo que fazes então faça da melhor forma possível a sua apresentação então